E aí pessoal, aqui quem fala é o Diego e desta vez nós vamos fazer uma série de gameplay, de let's play na verdade, e para o primeiro jogo que eu escolhi para essa série é o Azul Strikers Gunvolt, o primeiro, porque é um jogo um pouco mais curto, digamos assim, e eu posso fazer em menos episódios e se vocês gostarem eu vou fazendo as continuações. Então vamos começar aqui, espero que gostem, como eu não tenho placa de captura eu vou filmar a tela mesmo, então já me desculpa logo pela qualidade, mas é o que temos para hoje, isso foi uma sugestão de uma escrita que eu acabei, Então é isso, espero que gostem, vamos lá, esse jogo está em português, legal, fácil de vocês entenderem Espera aí, deixa eu ajustar aqui um pouco o brilho, espero que o brilho não atrapalhe, vamos começar um jogo novo, Primeira missão das duas, galera Pronto então, terrorista, está pronto para confessar? Ou eu devo continuar a amaciar você com mais uma corrente elétrica? Como me enviou para destruir a monta, ou melhor, por enviar você para destruir a monta, para silenciá-la, está certo? Bem, o grupo funerar já é mais interessante que vocês, velho. Nós já colocamos nosso canarinho virtual em um lugar seguro. Em outras palavras, você perdeu esse tempo. O que acha disso? Qual a sua idade, garoto? Pronto? Como a prometeu um pagamento, um bom pagamento pelo seu trabalho? Uma pena que você nunca mais ouvirá o hino da monta novamente. Você nunca mais sentirá o prazer da música dela no seu corpo sexual ativo, uma verdadeira droga mental. De qualquer forma, ela está em um trem de carga saindo daqui nesse negócio. E você, garoto, morrerá com silêncio? Que interpretação é terrível, né? Você confessa muito mais facilmente que eu. Que? Você ainda pode se mover? Mas, isso é impossível. Eles bombardearam eletricidade suficiente em você para... Eu sei eletricidade. Você não pode se mover? Esse relâmpago. Esse é o poder sétimo? Você é o Gumpr. Você? Correto. Obrigado pela tortura. Eu tô precisando de uma recada. E celeste? Você é o Gumpr. Agora chegou a hora de caçar a mesa, Divi para a base, abra a linha, contato estabelecido, Divi, é bom saber se você não morreu, não da sua vez, atualiza os parâmetros da missão, a sumiragem moveu alto, eles colocaram a mesa em um trem fora da instalação, com perseguição, negativo, analisaremos as informações para ter certeza de que não é uma armadilha, jogamento aproveitado, golvão, você está livre para perseguição, ele consegue se mirar, só que ele se leva a revida para caso haja mudanças, sim senhor, e dê o melhor de si, Divi, Vendo, você está ouvindo? Afinativo patrão, retudo, indo para a posição de apoio, cada parceiro me deixe fazer alguma coisa para julgar, certo parceiro, levarei em consideração, consideração? Poxa, valeu, sinto que me amara agora, chega de brincadeiras, nós temos a musa para desprogramar, vocês sabem como funciona esse jogo, né, a gente marca aqui os dois, meus shortens em mim, ele é bem conversável, ele dá para fazer combos, não sei o que faz combo não, mas acho que tudo bem, O elevador parou, sem energia, cadê o interruptor? Aqui, preciso canalizar a eletricidade no interruptor, só necessário amaciá-lo, e a corona elétrica para a voz, a amaciá-la marcá-la, Marque com uma arma, e em seguida, Marque com uma arma, que eu mando uma câmera, E sonho negro. E vamos subir! Dizem como estão seus níveis de P pontos de energia, você não pode ficar sem energia, se não quiser esperar, você pode recarregá-los, fechando para baixo duas vezes, e não se esqueça caso fique sem pontos de energia, você entrará em um estado de superaquecimento e não poderá usar os poderes elétricos. Tá bom, entendi, não preciso discernir, é a minha sétima. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai gente, a gente tá comentando muito durante a gente aí não, tá? Fui atingido três vezes, perdido as minhas combos, esse jogo a gente tá fazendo combos. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não Gente, é tão legal o fato desse jogo ser quase liso, né, da Venti Creates, e eu espero que esteja preocupado em traduzir para português, vocês sabem que não são quase nenhum jogo que se liga em português, mas a Venti Creates esteja pronto para cá, eu achei isso muito bacana. A energia do Gunvolt serve também de escudo contra os tiros do Gunvolt. Pronto, meleuzinho. Ah não, agora é campeão, dá para ali, meleuzinho para perto. Não acho que não. É muito bem, é muito bom. Ah! Se inscreva no canal. Só que ele deve estar se perguntando, eu reconheço, né, que esse jogo é tipo o Mega Man Zero, mas tipo, ele está dando fogo de jogadora de Mega Man Zero, é, e por isso que tem tantas similaridades. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, 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 não. Bom, vamos salvar. E esse é o primeiro episódio de Azure Striker Gunvolt. E aí, gostaram? Deixa um like aí e se inscreve no canal que vai me ajudar bastante. Diz nos comentários o que acharam. E até a próxima. Tchau, tchau.